Oi gente, bem-vindos ao canal Pratique Beleza. O meu nome é Lucas e o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu não tenho o costume de falar muito de perfume aqui no canal, mas eu amo perfume, eu queria ser colecionadora. Eu acho que eu até tenho muito perfume, mas eu queria, assim, todos. Eu sou completamente fissurado em perfume, eu sou muito ligado ao olfato. E eu queria falar, agora que a gente tá entrando no inverno, que é a minha estação favorita do ano, eu queria falar pra vocês um pouquinho de perfumes, perfumes que eu gosto de usar pra inverno, perfumes pra climas mais frios. Então eu peguei dos perfumes que eu tenho, quais são os meus 5 perfumes favoritos pra usar no inverno. E eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles pra vocês. Eu já peço desculpas, antes de começar o vídeo, que eu não sou aquelas pessoas que entendem tudo de perfume, que sabe falar das notas e fazer aquelas referências maravilhosas, das sensações que o perfume dá e blá blá blá. Eu acho isso maravilhoso, eu adoro essa viagem, mas eu não sei falar desse tipo. Então eu vou falar a minha experiência como uma pessoa leiga, li o que eu sinto. Enfim, a minha experiência é como um leigo de perfume. E o primeiro perfume que eu vou pegar é o Amen, da Thierry Mugler. Eu amo esse perfume, eu acho ele maravilhoso, eu acho ele único. Ele é maravilhoso, gente. É um perfume que tem uma pegada mais doce, ele tem essas notas, assim, realmente de coisa de comer, sabe? Caramelo. Eu sinto muito café nesse perfume. E eu amo o cheiro de café e eu sinto esse cheiro muito pronunciado aqui. Então é uma coisa meio café com chocolate, com caramelo. É uma coisa acolhedora. É um perfume que te dá uma sensação tão gostosa, assim, no frio. Eu acho que tem tudo a ver e eu sou apaixonado por esse perfume, que tem uma fixação absurda. Você passa ele, três dias depois ele ainda tá grudado em você. Projeta horrores também. É um perfume que você passa e você vai andando, você deixa o rastro dele no caminho. Então quem gosta dessas bombas que deixam rastro, que tem esse cheiro mais docinho, de coisa de comer, de sobremesa. Esse é o perfume, o Emenda Thierry Mugler. Outro perfume... Gente, vocês vão ver que eu tenho uma preferência de perfumes pra inverno, perfumes pra frio. Que são perfumes que tem essa pegada que é alguma coisa, alguma docinha ali, com um esfumaçado, com uma madeira, com um couro. Então eu gosto de fazer essa mistura, né, do seco ali, do couro, da madeira, com uma coisa mais docinha, com uma baunilha. E a maioria dos perfumes que eu vou mostrar aqui tem essa pegada. O segundo que eu vou mostrar é o Bridge With Intense. E o Amosy Perfume, eu usava ele direto no trabalho. Ele também tem essa pegada, umas notas amadeiradas, mas que tem uma coisa mais docinha, não tanto quanto o Weyman. Esse perfume, ele me lembra, ele tem alguma nota, um cheiro nele que me lembra melado, melado de cana. É aquele cheiro com madeira, com couro. Eu acho um perfume bem marcante, bem diferente também, que tem tudo a ver com um clima mais frio. Também é um perfume que projeta, é um perfume que fixa super bem. O terceiro produto, o terceiro produto, o terceiro perfume, é um perfume que eu acho bem embaladeiro. É o Armani Code Profumo. Esse perfume, eu acho que ele tem cheiro de balada. Ele tem a pegada, assim, desses perfumes de balada, tipo One Million, do Paco Rabanne. E ele é bem nesse estilo oriental, de especiarias, então ele tem cardamomo, ele tem fava tonka, que deixa ele com essa pegada mais amendoada. Diferente dos outros, eu não sinto uma coisa tão... Eu não acho que ele é tão docinho, ele não tem essa pegada mais docinha, mas ao mesmo tempo, ele tem essa coisa bem de especiarias. Ele é um perfume bem gostoso, é um perfume que eu uso muito quando eu vou à balada, que é uma vez a cada ano, bissexto. Mas, enfim, eu gosto muito dele pra essa proposta. O quarto perfume é o C.H. Man Privé, que eu acho um perfume extremamente diferente. Ele é um perfume que rende super elogios. Sempre que eu uso ele, alguém pergunta que perfume eu tô usando, alguém elogia, porque ele realmente é um perfume que tem presença. Eu amo a embalagem dele. Olha só que embalagem linda, que a tampa abre sim. E esse perfume, ele tem uma pegada de uísque com notas cítricas, mas não é um cítrico de verão. É um cítrico mais esfumaçado, um cítrico mais denso. É como se fosse uma coisa meio casca de laranja com uísque. É um perfume bem masculino, bem marcante. Eu acho ele diferente, eu acho ele sexy. Eu acho esse perfume incrível em todos os aspectos. Ele fixa super bem na minha pele. Ele é um perfume que rende elogios. Ele é um perfume que projeta. Ele é um perfume que tem notas que me agradam muito. Ele não tem essa pegada docinha. Então, quem gosta de um perfume mais pra frio, mas que não gosta dessa coisa baunilha e etc. Ele é uma excelente pedida. E pra finalizar, o perfume mais diferente de todos esses aqui. Aliás, eu acho que é o perfume mais diferente ou um dos mais diferentes de toda a minha coleção. É o contratipo do tabaco vanilha da Tom Ford. É o Sweet Tobacco da In The Box. Que é uma empresa brasileira de contratipos. Eles fazem contratipos de excelente qualidade. Com constatação eau de parfum. Com matérias-primas de primeira qualidade. Eu tô apaixonado pela In The Box. Eu já comprei nove perfumes com ele. E esse daqui é um dos mais diferentes que tem. Os perfumes da Tom Ford tem essa pegada mais de nicho. Então, são perfumes mais diferentes do que a gente tá acostumado a ver nas perfumarias. E o Sweet Tobacco ou Tabacco Vanille, como você preferir. Como o próprio nome diz. Ele é basicamente tabaco e baunilha. Então, ele transita entre esses dois universos tão diferentes. Que é essa coisa mais seca, super masculina do tabaco. E tem esse toque da vanila. Mas não é uma vanila doce. Também é uma vanila da fava mesmo. Da baunilha. Que tem um cheiro completamente diferente dessa baunilha. Que a gente tá acostumado. Essa baunilha doce de Victoria's Secret. Não tem nada a ver com isso. É uma baunilha também mais seca. Mais densa. É um perfume que você tem que tomar cuidado. Porque ele é uma verdadeira bomba atômica. Eu passo dois espirrõezinhos. Um aqui. Um aqui. E faço assim. Só pra espalhar ele. E já é o suficiente pro perfume projetar. E fixar uma barbaridade. Ele realmente é muito carregado. Ele é muito concentrado esse perfume. E é um perfume muito diferente. É pra quem quer um cheiro que você não vai sair. Você vai encontrar alguém com um cheiro parecido com o seu. Porque ele é muito peculiar. Então é o tipo de perfume que ou você ama. Ou você odeia. E como eu amo perfume. Eu amo cheiros diferentes também. Eu amo propostas diferentes. E esse perfume ele é super diferenciado. E esses são os meus 5. O meu top 5 perfumes pra inverno. Eles não estão numa ordem. Tá? Eu não tenho um preferido aqui entre eles. Eu gosto muito de todos eles. Tem dias que eu prefiro usar um. Tem dias que eu prefiro usar o outro. Então eu preferi não colocar em forma de ranking. Todos são excelentes. Eu acho que são perfumes que se você tá procurando. Um perfume pra night. Um perfume pra você usar no frio. Um perfume noturno. Vale a pena você ir numa loja e experimentar. Porque eles são deliciosos. E se você gosta de perfumes também. Conta aqui pra mim quais são os seus perfumes favoritos. Se você não é inscrito no canal ainda. Aproveita pra você se inscrever. E aproveita também pra você ativar as notificações. Clicando no sininho. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande. Tchau. Tchau.